Principais destaques do dia começando. Vem comigo! Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 15 de julho de 2022. Sou Evandro Lima, analista técnico CNPI. E vamos dar uma passadinha, como sempre, pelas principais bolsas ao redor do mundo. Falar do nosso carro-chefe índice Bovespa e, lógico, analisar as ações mais votadas por vocês na enquete que eu solto todos os dias, aqui nesse grupo que eu criei voltado ao público iniciante. Já te convido a participar e também tem o link na descrição do vídeo. Só que antes de começar, já deixa aquele joinha. Se você é novo, se inscreve no canal e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você gostar do vídeo, compartilhe também com os amigos e conhecidos. Vamos lá, vamos começar. Dia hoje, o oposto do de ontem, as bolsas estavam todas azedas de mau humor. Hoje a gente tem um dia positivo e até forte, lá na Europa e Estados Unidos principalmente. Tivemos dados importantes nos Estados Unidos, vendas no varejo e confiança do consumidor. E ambos vieram melhores do que o esperado. Ou seja, vendas no varejo vieram um pouco acima do que estava sendo previsto. E também a confiança do consumidor. Então, isso ajudou também a fortalecer os mercados do lado de lá. Do nosso lado, a gente está no terreno positivo nesse momento. Nada muito significativo, mas pelo menos está na mesma direção. Vamos ver como é que estamos agora. A Alemanha subindo forte, 2,8%, Milão 1,9%, Paris 2% e Londres 1,7%. Estados Unidos, também altas mais fortes, 1,7% para o Dow Jones, 1,2% para o Nasdaq 100% e 1,5% para o S&P 500. Nosso caos-chefe, índice Bovespa, nesse momento, 0,3% de alta. E notem o padrão que ele formou. Isso aqui, num primeiro momento, parecia uma figura de bandeira, mas agora, na realidade, isso aqui é um canal de baixa. Mas se a gente pegar toda essa precipitação mais forte, isso aqui é uma figura conhecida como deriva. E para quem não sabe, a deriva não é uma figura de continuidade como a bandeira. A deriva, ela é uma figura de reversão para alta. Então, qual que é a situação de momento? Se o padrão se confirmar, num primeiro momento, a gente pode fazer um teste nessa linha de tendência de baixa, do canal de baixa, e depois romper e virar para cima. Porém, todo esse movimento, eu consideraria ainda como um repique dessa tendência de baixa principal. Ou seja, vira o jogo para cima, segue até essa outra LTB, que a gente pode traçar depois, e aí chegaria num novo ponto de disputa. Mas, de qualquer forma, nesse momento, o cenário que a gente está visualizando, de novo, se o padrão se confirmar. É um cenário, inicialmente, de fundo, depois podendo dar uma respirada até aqui, romper e dar uma respirada maior. Vamos ver se acontece desta vez. S&P 500. S&P 500, ele está dentro de um canal de baixa. O S&P 500, na realidade, está ao contrário do nosso. Por quê? Porque ele tem uma linha de tendência de baixa aqui por cima, está com viés de alta, podendo chegar agora nessa resistência de 3,882, que é onde passa também essa linha de tendência de baixa. Ou seja, para o S&P 500, até aqui, ok. Mas que isso complica, porque tem toda essa tendência de baixa atrás. Então, a gente está com sinais opostos aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Eu só não vou chamar de bandeira essa figura lá no S&P, porque essa alta está muito pequena para a gente chamar de mastro. Mas, eventualmente, se romper aqui, seria uma bandeirinha que também poderia virar o jogo momentaneamente para cima. Vamos aguardar. De qualquer forma, a gente termina bem a sexta-feira, trazendo uma expectativa, se nada mudar, quem sabe, de alta para a próxima semana. Falando agora sobre as ações mais votadas por vocês, primeiro lugar, Vale, com 33% dos votos. Depois, BB Seguridade, 17%. Gerdau e Petrobras, 10%. E, finalmente, BRF, com 6% dos votos. Começando com a Vale, um novo dia de queda para ela, mas uma queda menor. Hoje, 0,79%. Ontem, literalmente, a Vale derreteu mais de 6% de queda. Hoje, chegando nesse suporte de R$67,01, não é um suporte muito significativo, mas, de qualquer forma, está deixando um quenso de equilíbrio, até porque a Vale está longe das médias. Então, se o mercado se mudar momentaneamente o humor para cima, de repente, a Vale pode fazer algum movimento corretivo mais significativo. BB Seguridade é a próxima, uma alta bastante forte, 3,68%. Está aqui com uma figura de retângulo, rompendo o retângulo para cima. E, se a gente pegar esta altura, a gente pode ter um alvo interessante por volta de R$29,50. Então, situação positiva para BB Seguridade. Gerdau é a próxima, também uma alta forte, 4,23%. Gerdau cedeu muito forte. Por enquanto, isso aqui é apenas uma respirada. Consigo traçar aqui por cima uma região de resistência, lá nos R$24. E, por enquanto, é o objetivo que eu enxergo para Gerdau. Nada muito além do que esse ponto. Não vejo nenhuma operação também com ela. Petrobras, hoje subindo 0,84%. Tenta se aproximar um pouquinho novamente dessa linha de tendência de baixa, mas isso aqui tem funcionado como resistência, está difícil ultrapassar. Lembrando que Petrobras permanece em tendência de alta nos tempos maiores. Suporte importante nesse momento, R$25,92. E, finalmente, BRF, hoje caindo mais ou menos forte, 3,45% nesse momento. Ela tinha conseguido romper essa resistência de R$15,65 e hoje está fazendo pullback nela. Vamos ver se ela funciona como suporte. De qualquer forma, esse rompimento trouxe de volta a tendência de alta para BRF, mas tudo isso dentro ainda de uma tendência de baixa maior e tendo como limitador a média móvel de 200 períodos, que hoje está em R$17,88. Aliás, seria o objetivo que eu pensaria nesse momento para BRF. E é isso. Vamos ver como é que a gente termina o pregão, né? Estamos na metade do dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comentem, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E, mais uma vez, gostaram do vídeo? Então, compartilhem com os amigos e conhecidos. E também convido vocês, mais uma vez, a participarem desse grupaço voltado ao público iniciante. E a gente tem um outro grupo também dedicado, mais dedicado, por sinal, que é um grupo VIP. Tem mais informações também nesse grupo aqui de iniciantes. Excelente final de semana. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!